E uma nova tradição nasce ainda tímida aqui na Avenida Paulista. A Praça do Ciclista é o local escolhido por alguns apaixonados para demonstrarem seu afeto. Eles passaram a pendurar em uma grade da via os chamados Cadeados do Amor. Desde a última semana, quem passa pela Praça do Ciclista na Avenida Paulista e observa o local com atenção, nota que alguns cadeados estão presos na grade do viaduto do túnel Rebouças. É a versão brasileira dos Cadeados do Amor, uma moda de namorados em países europeus. A novidade chamou a atenção de Caleb, que até parou para tirar uma foto. Achei muito bacana a iniciativa, como já tem em outros países, eu quis vir fotografar algo do começo, quem sabe vai estar cheio aqui um dia. O ritual funciona assim. O casal escreve os nomes no cadeado, prende na grade de um lugar público e depois joga a chave fora. O ato romântico simboliza que a união entre os apaixonados nunca vai acabar. A estudante de jornalismo Letícia, porém, decidiu inovar. Mesmo estando solteira, ela colocou um cadeado na Ponte das Artes em Paris. Eu achei que seria uma forma engraçada de sair um pouco do comum e acabei colocando um cadeado escrito Sou Mais Eu na parte da frente. E fiquei de brincadeira com as minhas amigas, assim, ah, estou representando o Ponte das Encalhadas. Já Flávio resolveu seguir a tradição e fez uma surpresa para a namorada Natália em uma data muito especial. Como é aniversário dela hoje, achei que fosse uma boa oportunidade de demonstrar que eu quero estar próximo dela, que eu a amo. Aqui em São Paulo, a quantidade de cadeados do amor ainda é bem tímida e está longe de causar um problema como o que aconteceu em Paris. Lá, parte da grade cedeu por causa do peso dos objetos e a ponte teve de ser fechada para reparos. As autoridades francesas estimaram que cerca de 700 mil cadeados estavam presos na estrutura da ponte. Agora, a Prefeitura de Paris está instalando painéis transparentes para impedir que os casais coloquem cadeados no local. Se em Paris as chaves são jogadas no Rio Sena, aqui na Praça do Ciclista, fico alerta para que as pessoas não joguem as chaves viaduto abaixo. Flávio dá um bom exemplo. Eu vou deixar uma cópia com ela e vou ficar com uma cópia também. De alguma maneira, essas cópias guardadas, acho que dá para a gente lembrar do momento.